Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Direito Penal. Continuamos os nossos estudos referentes aos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Já estamos nos encaminhando para o final. Veja bem que esse título, ele tem início no artigo 312 e finaliza no artigo 327. Hoje nós já vamos estudar o artigo 320, ok? O artigo 320, ele tem como título Condescendência Criminosa. Ao fazermos a leitura, você irá perceber que é um crime praticado na conduta omissiva. É um crime que se caracteriza por um não fazer. Caracteriza-se por um não fazer do superior hierárquico. Por isso que comumente, você ouve por aí, crime do artigo 320. É o crime do superior hierárquico. Ou, é o crime do chefe. Vulgarmente falando, sala de aula a gente compartilha com os alunos. Olha, artigo 320 é o crime do chefe. É o crime do superior hierárquico. Crime de Condescendência Criminosa. Seja muito bem-vindo, vamos iniciar a nossa aula. Se você tem o código em mãos, abra ele para acompanharmos a leitura. Se não, como eu sempre faço, lhe convido para vir até a tela comigo. Acompanhe a leitura na tela. Vamos lá. Pessoal, então, artigo 320 do Código Penal. Vamos dar um gás, porque essa aula é muito legal. É um crime muito bacana de ser estudado e analisado. Por quê? Porque ele é de fácil compreensão. Ele é de fácil compreensão. Vamos lá. Artigo 320 do nosso Código Penal. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falta competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena, detenção de 15 dias a um mês ou multa. Olha só, então. Modalidade omissiva. Então, quando fala deixar, caracteriza o quê, pessoal? Caracteriza o não fazer. E todo não fazer no direito penal, significa o quê? Conduta omissiva. Há umas aulas atrás, lembra que eu coloquei no quadro para nós? Coloquei, olha, conduta para o direito penal, ela pode ser o quê? Omissiva, mediante um não fazer, ou mediante uma ação, mediante um fazer. No caso em tela, nós temos uma conduta omissiva. Uma conduta omissiva que pode se dar de duas formas. Olha só, presta bem atenção. Então, esse crime é um crime próprio, praticado por funcionário público. Mas não é qualquer funcionário público. É um crime praticado pelo superior hierárquico. Quando fala-se em superior hierárquico, já vem à mente o quê? Se há um superior hierárquico, há também um subordinado. Ok. Então, esse crime é um crime próprio, praticado por um funcionário público superior hierárquico. E qual é a conduta tipificada no Código Penal, no artigo 320, professora? O que é que o superior hierárquico não faz que caracteriza o artigo estudado em tela? Qual é a conduta que ele não faz? Qual é a omissão? Essa omissão pode ser de duas formas. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Olha só. Primeiro, o superior hierárquico deixa de responsabilizar o subordinado por uma falta funcional. Ok? Ou seja, primeira modalidade de conduta do 320. Superior hierárquico tem competência para responsabilizar o subordinado e nada faz crime. Segunda situação. O superior hierárquico não tem competência para responsabilizar. Não tem competência para apurar a falta do subordinado. Se ele não tem essa competência, o que ele deve fazer? Ele deve comunicar o seu superior hierárquico. Ele deve fazer a comunicação dessa falta a quem tem a competência para responsabilizar o subordinado e ele nada faz. Prestaram atenção? Viram que a conduta ela é omissiva nas suas duas formas. Primeiro, superior hierárquico tem condições de apurar e responsabilizar o subordinado e nada faz. Se omite quando tem o dever de agir. Segunda situação. Superior hierárquico não tem competência para apurar e responsabilizar a falta do subordinado. Então, a lei pede o quê? Que ele faça a comunicação dessa falta a quem tem a competência e ele se omite. Nada comunica. Conduta criminosa. Então, o crime no 320 é qual? Quando o superior hierárquico pode promover a responsabilização do subordinado e nada faz. Ou quando não pode promover a responsabilização do subordinado e não comunica o quê? Quem pode fazê-la. Tá certo? Então, essa é a conduta o 320. Uma conduta omissiva. Só que, para ficar completinho, para ficar redondinho, para fechar mesmo, para o 320, é o seguinte. Não basta deixar de responsabilizar quando pode o subordinado ou deixar de comunicar a autoridade competente quando não tem condições para fazê-lo. Não basta. Basta é necessário o quê? É necessário o quê? Essa omissão se dê motivada por indulgência. Então, é necessário que essa omissão seja motivada por indulgência. o que é indulgência, clemência, dó, piedade, compaixão. Ok? Ou seja, não basta que ele deixe de responsabilizar ou deixe de comunicar. É necessário o quê? Ele deixe de responsabilizar ou deixe de comunicar por indulgência. somando esses dois requisitos, omissão na responsabilização ou omissão na comunicação desse ato por indulgência, artigo 320, crime de condescendência criminosa. O que é indulgência mesmo? Indulgência nada mais é que clemência, piedade, dó, compaixão. Ok? Então, por vezes, o superior hierárquico, superior hierárquico tem conhecimento que o subordinado praticou o quê? Uma infração. Praticou uma infração no exercício da sua função. Só que ele fala, poxa vida, eu tenho condições de responsabilizá-lo. Eu sou o superior hierárquico dele. Mas, eu estou com dó. Camarada começou, tomou posse esses dias, está trabalhando há pouco tempo, é recém-casado, a esposa está grávida, ele está feliz da vida e que vai ser pai. Como que eu vou responsabilizar ele? Dó, piedade, clemência. Deixa de responsabilizar o seu subordinado quando pode por piedade, por indulgência. Caracteriza o crime do artigo 320, porque na administração pública nós não temos espaço para indulgência. Na administração pública não temos espaço para clemência. na administração pública não temos espaço para piedade. Ok? Ou, mesma situação, ele é o superior hierárquico, seu subordinado, recém-casado, vai ser pai, vai ser pai, e ele praticou o quê? Uma infração no exercício da sua função. Ele fala, puxa vida, ele é meu subordinado, eu não tenho, eu não tenho competência para responsabilizá-lo, mas eu devo o quê? chamar quem tem competência, comunicar a infração para que ele seja responsabilizado, mas eu não vou fazer essa comunicação, não vou fazer essa comunicação, eu estou com dó, tenho compaixão dele, não vou fazer isso. Crime do artigo 320, deixar de responsabilizar, o superior hierárquico que deixa de responsabilizar o seu subordinado, quando pode, por indulgência, ou quando não pode responsabilizá-lo, deixe de fazer a devida comunicação para quem tem competência e deixe de fazer isso por indulgência. Eis o nosso crime do artigo 320 do Código Penal, denominado condescendência criminosa. Vamos prosseguir? Vamos prosseguir? Olha só, definição, definição do crime de condescendência criminosa. Aqui eu coloquei para vocês com as minhas palavras, tá? O que nós podemos compreender, o que nós podemos entender por condescendência criminosa? Como definirmos esse crime estipulado lá no artigo 320 do Código Penal? Vamos lá, vamos lá fazer a leitura. Então, olha só, me acompanhe. Crime de condescendência criminosa, ele consiste na omissão do superior hierárquico em não responsabilizar o subordinado que tenha cometido uma infração funcional ou quando lhe faltar competência para tal deixar de comunicar a autoridade competente. Pois bem, perfeito, tá aqui a descrição da conduta do artigo 320, está aqui a descrição do 320, omissão do superior hierárquico em responsabilizar o subordinado que tenha cometido uma infração funcional. Essa omissão se dá em relação, se dá por quê? Qual que é a motivação dessa omissão do superior hierárquico? Indulgência. Ou, ou, quando lhe faltar competência para tal, para responsabilizar o superior hierárquico, deixar de comunicar autoridade competente. Então, são essas duas maneiras que o superior... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do TJ de São Paulo 2017. Então, convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguirem a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2 de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as 5 horas de prova. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês. Pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há 8 anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, o concurso da sua vida. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.